Tô vendo o estádio, tempo até o alto, 30 segundos. Entendido, todos os shadows nessa rede escutem. Nas últimas 24 horas, a aliança interceptou comunicações vindas do estádio. A fonte da conversa pode ser o Victor Zakaiver em pessoa. Vamos pegar esse desgraçado, vai ter pra todo mundo. Aguarde. Plante pra Rose, pronta pra botar fogo? Sempre, você sabe. É assim que eu gosto. Que tal os fogos? Espera só pra ouvir. Fazio aceso, então bora entrar. Entendido, bota fogo. Acessaram em cheio, shadows. Porta aberta, traga os passos. Shadow, helicóptero marcada, pousando. Shadows, desigualdo e vão pra posição. Se virem tensões hostis, vocês estão autorizados a atacar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Abertura